Eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a raba no chão Eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a raba no chão E eu pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o solinho da sapadeza Pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o solinho da sapadeza E ela é chapada com a cerveja E abastece aqui a mesa E ela é chapada com a cerveja E abastece aqui a mesa E ela é chapada com a cerveja E abastece aqui a mesa E ela é chapada com a cerveja E eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a raba no chão E eu cheguei no forró e tava confusão E as mina tudo louca batendo a raba no chão E eu pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o solinho da sapadeza Eu pedi pro gaçom e abastecer a mesa E ligar o paredão com o solinho da sapadeza E ela é chapada com cerveja Abastece aqui a mesa E ela é chapada com cerveja Abastece aí E ela é chapada com cerveja E abastece aqui a mesa E ela é chapada com cerveja E abastece E ela é chapada com cerveja E ela é chapada com cerveja E o parceiro pega a divulga E é diferente E da coisa bem É diferente Eu conheci uma estrangeira que é sensacional Quando liga o paredão Os homens já passam mal Com um metro e sessenta Uma baita de uma morena Quando começa a dançar o Andrézinho não aguenta Com um metro e sessenta Uma baita de uma morena Quando começa a dançar o Andrézinho não aguenta Porque a estrangeira quica Estrangeira cê tá porque a estrangeira quica Estrangeira cê tá porque a estrangeira quica E por que a estrangeira quica E eu conheci o estrangeiro que é sensacional Quando ligo o paredão os homens já passam mão Com um metro e sessenta, bombada de uma morena Quando começar a dançar o Andrézinho não aguenta Com um up em sessenta, combate de uma morena Quando começar a dançar o Andrézinho não aguenta Porque a estrangeira quica, estrangeira E porque a estrangeira quica, estrangeira senta Porque a estrangeira Porque a estrangeira quica, estrangeira senta Porque a estrangeira quica, quica, quica Senta, senta, porque a estrangeira quica Estrangeira senta, porque a estrangeira quica, quica, quica E tá coisadinho É diferente É diferente É diferente É diferente Ou a saudade que o Deus te veio de amor E suas amigas me falou Que cê anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E suas amigas me falou Que cê anda falando de mim Tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E mais não se preocupa E que na minha vida só tem uma Mas não se preocupa Que na minha vida só tem uma E é você Só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E é você Só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E suas amigas me falou Que cê anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E suas amigas me falou E suas amigas me falou E cê anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E mais não se preocupa E que na minha vida só tem uma E mais não se preocupa E mais não se preocupa E que na minha vida só tem uma E é você Só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E é você Só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade Vitor do Grave É diferente Bora mirar a joia Bora jinaína É diferente É diferente É uma dica das teclas E o seu cheiro não tá mais aqui E a saudade já tá sufocando E se você aqui tá tão ruim Eu já não tô mais aguentando Porque você se foi E me deixou sofrendo e chorando Porque você se foi Agora eu tô aqui te implorando E volta morena Eu tô sentindo a falta de você E volta morena Se não voltar eu vou beber E volta morena Eu tô sentindo a falta de você E volta morena Se não voltar eu vou beber E o seu cheiro não tá mais aqui E a saudade já tá sufocando E se você aqui tá tão ruim Eu já não tô mais aguentando Porque você se foi E me deixou sofrendo e chorando Porque você se foi Agora eu tô aqui te implorando E volta morena Eu tô sentindo a falta de você E volta morena Se não voltar eu vou beber E volta morena E eu tô sentindo a falta de você E volta morena Se não voltar eu vou beber E volta morena E eu tô sentindo a falta de você E volta morena Se não voltar eu vou beber Oh saudade da morena É diferente O Wesley CD de Milagres E volta morena 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 E volta morena